Caros integrantes do MPSP, estou aqui no auditório Tilene de Moraes, onde acabo de coordenar uma reunião do Grupo de Trabalho que vai apresentar propostas no sentido de dar maior centralidade às vítimas do crime e violação de direitos no âmbito da atuação do Ministério Público. Este primeiro encontro foi bastante animador. É fundamental que a vítima se sinta acolhida pela nossa instituição, que deve informá-la sobre o andamento do processo, sobre o direito que ela tem à reparação e também auxiliar na sua inserção na rede para receber assistência social e psicológica. Há muito trabalho a ser feito e eu conto com todos vocês. A sociedade espera muito de nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto